Música Today is obviously a braid out video As you can see my hair has been all platted We say flat in the UK But because I watch lots of American YouTubers I now consider this a braid out But really it's a platted out Alright So stay tuned I'm just going to take it down I use my normal moisture Lock method So freshly conditioned your washed hair I apply Shea Moisture Leaving Conditioner Avocado oil And then I think it's mango butter And today Left it to air dry overnight Today I just applied a bit of coconut oil Just to I don't know Stop frizzing And I'm just going to Undo the braids The plaits As gently as possible Gently gently and make sure Getting ready to go out But I have to give myself enough time To take out my hair gently And fluff it out And stuff And So Okay Ok, e eu gosto da definição, é bem bonito e definido, então eu vou fazer a resta e eu vou voltar para mostrar o resultado. Então, eu estou aqui, então, esse é o meu cabelo com todos os braços e plazos, como você pode ver, algumas delas são bem definidas, as plazos que foram feitas, mas essa parte aqui e essa parte aqui, porque são muito grandes e eu não acho que eles não permitem, então, eu não acho que eles podem ser bem definidas, ou, eu não sei, a plaz, a shape que vem, é mais...chunky e frizzy, mas, eu acho que, se você pode ver a parte, eu não acho que é diferente, ou melhor, e eu acho que a diferença que eu posso ver com a twist, com a twist-out, então, eu não sei, eu vou fazer a diferença, eu posso ver que o meu cabelo parece um pouco fuller e maior com esse braço, então, o que eu vou fazer é que eu vou tentar separar os braços, eu acho que minha bateria vai morrer, eu vou voltar para quando eu separar os braços. Alright, guys, this is it, this is the result of the braid-out, I've done lots of sort of fluffing, and I use my coat to sort of lift up the roots a little bit, and I actually really like the results of it, I like how my ends look at the back, because when I do twist-outs, I don't really like the scraggly ends, and I find with the braid-out, the ends look a bit better. I'll just turn around so you can see with that. Hopefully I manage to get rid of all the parts. But yeah, I really like it. But yeah, I really like it. I'll just do it.